Vai vai chacoalhando, movimentando Vai vai chacoalhando, movimentando Ela cantou dentro da base, o matou não perguntei qual foi Ela foi lá na minha base, o matou não perguntei qual foi Vou tacar na pele, vou fazer merda mas penso depois Vou jogar na pele, vou fazer merda mas penso depois Vou tacar na pele, vou fazer merda mas penso depois Vou jogar na pele, vou fazer merda mas penso depois Aumentou o paredão, que o JJ barulha essa Aumentou o paredão, que o JJ barulha essa Eu disse o bebê, ô boneca Vai parar de graça, joga a bunda e a xerec Eu disse o bebê, ô boneca Vai parar de graça, joga a bunda e a xerec Vai parar de graça, joga a bunda e a xerec Vou tacar na pele, vou fazer merda mas penso depois Vou jogar na pele, vou fazer merda mas penso depois Vou tacar na pele, vou fazer merda mas penso depois Vou jogar na pele, vou fazer merda mas penso depois Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Vai chacoalhando, movimentando Ela aprontou dentro da base, o matou, não perguntei qual foi Vou tacar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Vou jogar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Vou tacar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Vou jogar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Aumentou o paredão, que o DJ barulha essa Aumentou o paredão, que o DJ barulha essa Eu desci o bebê, ô boneca Vai parar de graça, joga bunda e axerec Eu desci o bebê, ô boneca Vai parar de graça, joga bunda e axerec Vai parar de graça, joga bunda e axerec Vou tacar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Vou jogar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Vou tacar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Vou jogar na pele, vou fazer merda, mas penso depois Eu desci de novo, aí cê gosta, né?